Dona Pétala, você não para de mentir, Dona Pétala. Dona Pétala, você se esqueceu que tem um bando de pessoas aqui te assistindo, minha filha. Que coisa feia, Dona Pétala. Vamos pra mais um vídeo, gente? Meu, muito feio. Meu, é sério, Dona Pétala mentindo. Passando pela galera, ela passou, no geral, ó. 0,40% quem é? Ninguém, é uma sombra. Tá uma sombra ali passando, um vuto. E aí, o que acontece? Ela chega no quarto e fala, Olha, morango, tá rindo de mim quando eu passei ali na sede. Ah, pá, merda, vá. Vamos ver mais um vídeo, gente. Isso aqui é revolta, gente. Revolta. Gente, não se esqueça. Primeiro link tá na descrição, o curso que ensina você a ganhar dinheiro na internet. Acessa aí e deixa o like, né, também aí no vídeo e se inscreva no canal. Meu nome é Rafael Dozeno, tá começando mais um vídeo aqui. Se liga nisso aqui. Como aconteceu e como ela contou. Ó, como aconteceu. Comi. Mas a panela ali em cima foi muito boa. Não, foi assim, porra. Ó lá, ó, cagaram pra ela. Passa por ele, eles rindo da nossa cara. Ah, não. É, tipo assim, você vê o olhar, né? Dona Pétala, você tá zoando. Você tá zoando com a minha cara, né? É, amiga, mas quem ri por último ri melhor. Deixar eles. Pode tá tudo rindo agora e pode acontecer alguma coisa aí na terça-feira que vou embora. Vai, vai chamar o cara ali. Só assim, de verdade. Não é ela, entendeu? Pode ser qualquer um. Independente disso, eu acho que essa reta do jogo por fazer isso é muita sacanagem. Mano, que mentirosa, cara. Se desmotivou muito, a gente com mó garra. Amiga, acabou. É, então. Acabou. Ah, então vai embora logo se acabou, pô. Sério, velho, que ela meteu essa, velho. Eu não acredito, velho, que a Pétala é tão falsa assim. Caraca, velho. E não dá pra acreditar, então, do que a mãe dela diz pra gente. Porque a mãe dela disse uma resenha pra nós. Eu até cheguei a mostrar aqui no canal. De que ela teria sofrido um bagulho quando era mais nova. Então já não dá pra saber, cara. Tipo, porque isso segue em injustiça até agora. Eu fui procurar o número do processo que a mãe dela colocou. Não achei. Então, cara, não sei, cara. Eu também não quero falar muito que esse pessoal... Você fala um A, eles querem meter processo em você. Você fala, ah, processo, tome. Falou um A contra e esse pessoal é doido pra receber dinheiro dos outros. Então, quem tem, procura guardar, né? Enfim, cara. Meu, Pétala, muito ridículo da sua parte, cara. Menina falsa. Sabe o que você me parece, Pétala? Se me parece a Vitube de A Fazenda... De A Fazenda não, a Vitube do BBB. A Morango parece a Lumena. A Deolane, Karol Conká, 2.0. Pior, né? E a Bia... Pô, a Bia nem ninguém, né, cara? A Bia é bem compatível ali com a Maria desse BBB22, cara. Eu acho que é bem compatível ali a personalidade de pessoa desequilibrada emocionalmente, com problema com a família e os pais. Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, eu volto mais tarde com mais vídeos, gente. É nóis. Tamo junto. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e caso você queira ganhar dinheiro na internet, primeiro link da descrição. Tamo junto, gente. Deixa o like. É nóis. Tchau.